Edson Celular está promovendo a divulgação do filme Nosso Lar 2, que estreia essa semana nos cinemas. Em uma de suas entrevistas, o ator manifestou desejo de se comunicar mediunicamente com seu pai, já falecido. Olá, que bom ter você aqui no IDJF. Eu sou Gabriel e estou diretor de comunicação. O filme Nosso Lar 2 está sendo bastante aguardado no meio espírita brasileiro. Escreve aqui nos comentários se você já comprou seu ingresso, se você pretende ir junto com os amigos de Centro Espírita e quais são suas expectativas a respeito desse filme. Edson Celular é o ator que vive o papel do protagonista no filme e ele tem dado muitas entrevistas falando a respeito dessa obra. Em uma dessas entrevistas, quando lhe é perguntado sobre a sensibilidade artística, se ele tinha percebido alguma influência exercendo ali o papel que ele cumpre no filme de Nosso Lar 2, ele vem discorrer a respeito da sua paternidade aos 65 anos, do quanto que isso deixa feliz e realizado. E indo além, ele fala sobre as lembranças que lhe são provocadas a respeito do seu próprio pai que já faleceu há muitos anos de um câncer bastante severo. E ao trazer as lembranças do seu pai em todo aquele ambiente de gravação do filme, ele então manifesta o desejo de exercer essa comunicação. E nessas falas dele, eu separei três frases para a gente poder pensar a respeito da evocação e da comunicação com espíritos familiares. Será que é possível uma comunicação? Essa é uma pergunta bastante apropriada, sobre a qual o próprio Allan Kardec se desdobrou e argumentou a esse respeito, usando o raciocínio e os fatos espíritas. Se nós fizermos o entendimento a partir do Espiritismo, nos entendemos então a partir de uma perspectiva espiritualista. Isso significa dizer que nós, espíritas, entendemos que existe no ser humano alguma coisa que vai além da matéria. Essa alguma coisa nós chamamos de espírito ou de alma, como você queira. Essa alma sobrevive à morte do corpo biológico. retorna aquilo que chamamos de mundo espiritual e conserva sua individualidade, seus caracteres de inteligência, de moralidade, assim como os sentimentos que nutrem pelas outras pessoas. E esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, não são paralelos, mas estão em constante comunicação, há uma interação entre esses dois mundos. E um dos modos de fazer isso, justamente, é o fenômeno mediúnico, que é o fenômeno psíquico no qual um espírito desencarnado consegue, através de um médium, comunicar-se com alguém que está reencarnado ainda. Claro que existem condições para que aconteça o fenômeno mediúnico. Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card para quem tiver interesse. Então, a resposta para o Edson é, sim, é possível realizar essa comunicação. Vamos, então, à sua segunda frase. Quem não gostaria? Quem é que não tem um ente querido, já falecido, que você gostaria de falar e conviver? Eu acredito que a maioria de nós vamos concordar com esse desejo, com esses sentimentos que o Edson expressa nessa frase. Uma pessoa querida que parte antes de nós, de retorno ao mundo espiritual, através da morte do corpo biológico, deixe nós saudades, uma vontade de tornar a convivência, de conversar mais uma vez com essa pessoa. E o Espiritismo nos esclarece que o espírito que parte, como conserva a sua individualidade, guarda também os seus sentimentos e as suas relações. Portanto, muitas vezes, essa vontade também acontece por parte do sujeito que está desencarnado, que tem o desejo de visitar, de conversar, de abraçar. Daí, então, que o Espiritismo vem falar que a oportunidade do contato mediúnico com as pessoas que nos são queridas e que estão no mundo espiritual é de um dos aspectos mais consoladores da prática mediúnica, segundo o Espiritismo. E a gente vê isso bem claro, por exemplo, através das cartas psicografadas. A gente pode esperar uma comunicação que seja espontânea por parte dos Espíritos familiares e queridos, mas também podemos evocar esses Espíritos, podemos chamá-los. Há toda uma nuância aí no meio espírita atualmente sobre as evocações. Já gravei um vídeo sobre isso. Deixo aqui no card para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nessa discussão. Mas, dizendo ao Edson que é possível porque os Espíritos estão por toda parte, também estão ao nosso redor, também manifestam o desejo de se comunicar conosco. E quando tem a oportunidade, eles exercem essa vontade e conversam conosco através do médium, por exemplo. Vamos, então, à terceira fala do ator. Eu já fui fazendo logo uma lista de perguntas que eu tinha para fazer para o meu pai. É muito bacana essa declaração espontânea do Edson. Eu imagino que a maioria de nós, nessa mesma situação, iria fazer ou a gente faz algo muito parecido com o que ele fez. A gente tem interesse em saber como que está o Espírito. Essa é a primeira, mais óbvia, pergunta. É a nossa preocupação. Saber se está bem, se se adaptou no mundo espiritual, essas coisas todas. A gente quer saber onde que ele está vivendo, com quem ele convive. A gente quer saber se reencontrou os parentes, as pessoas queridas e por aí vai. A gente tem interesse em saber se vem nos visitar aqui durante o estado de vigília, se é capaz de nos ajudar nos momentos de maior dificuldade. A gente quer saber se a gente consegue encontrar essa pessoa durante o desdobramento do sono biológico e por aí vai. Toda uma lista de perguntas que é muito legítima, muito natural de ser feita da nossa parte. Allan Kardec nos adverte para a gente tomar alguns cuidados nessas evocações, nas questões que a gente vai dirigir aos Espíritos, especialmente aqueles que nos são familiares. A gente deve elaborar as perguntas e os comentários que têm a finalidade de resolver um pouco dessa saudade que existe entre nós, de trocar esse carinho e esse cuidado. Jamais fazer perguntas ou comentários que tenham a ver com a curiosidade que é mórbida ou com interesses materiais que competem a nós resolver, como questões de testamento ou tentar arrancar desse Espírito, onde que estaria escondido um grande valor e por aí vai, isso é muito deselegante. Então, o tratamento respeitoso, o cuidado que a gente exercia com essa pessoa quando ela estava encarnada, a gente deve continuar exercendo porque essa pessoa está agora no mundo espiritual. Não modifica. A gente deve exercer o mesmo cuidado e o mesmo respeito com essa pessoa, entendendo que ela não está à nossa disposição, também tem as suas ocupações, seus afazeres e a sua adaptação no retorno ao mundo espiritual. Então é isso. Eu fiz um recorte de uma entrevista longa que ele concedeu e está aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em acompanhar na íntegra. Ele aborda nesse trechinho a questão da evocação, da saudade de pessoas queridas que retornaram ao mundo espiritual e das possibilidades e limites do contato mediúnico com essas pessoas. Eu desejo que seja útil para você esse vídeo. Peço para curtir e compartilhar, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e aí vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri